Tem amores da vida Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você lhe o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você lhe o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É um dia que você lhe o foda-se, cê se отвечufen Obrigado.